Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira de agrados cachos Sonhando abrir a porta no reino das águas claras Um céu de estrelas marinhas, um chão de conchas raras Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira de agrados cachos Uma aranha sobe e desce, vem e desce o seu vestido Com as cores do pedido, felicidade brilhante Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira de agrados cachos A boneca já falante lhe foge entre os dedos Narizinho, 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 sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira de agrados cachos Os heróis de outras histórias Tão cansados, inocentes Vão deixar as suas glórias Vão deixar as suas glórias Pra viver junto da gente Narizinho, 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 sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira de agrados cachos De agrados cachos De agrados cachos Música Música